Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área, espero que você seja bem... Bom, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal, clica aqui, ó, aqui ou aqui, eu sei lá onde que é isso. Que isso vai ser muito importante pra você aqui no futuro, tá bom? Então, dessa moral aí, se inscreve. Esse vídeo é pra quem gosta de operar no over 1,5. Vou começar mostrando o meu resultado, tá? Dessas entradas, esse padrão, eu consegui desenvolver ele hoje. Então, eu vi no site de análise que ele batia muito e resolvi testar na prática. Então, aqui bateu, aqui deu red, bateu, opa, bateu, bateu, enfim, tem bastante green. É um padrão que, nas últimas, considerando, vamos lá, é um padrão que considera assim, fazendo duas entradas, eu tomei um red, mas eu fiz três. Então, fazendo três entradas, eu não tomei nenhum red, tá? Eu vou procurar aqui, vou ver se eu acho algum, vou explicar pra vocês no site de análise, mas eu vou ver se eu acho, se eu acho algum aqui agora pra mostrar pra vocês. Não precisa de site de análise, tá? Pra fazer esse padrão, mas se você tiver um site de análise, ele é um facilitador tremendo. A regra é essa daqui, ó. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho um mais perto. Beleza. Ó, aqui tá perfeito. A regra é a seguinte, sempre que você achar um over um e-mail com um e cinquenta ou mais, você faz uma entrada. Essa entrada aqui que eu vou fazer, a gente vai assistir o jogo junto. Se não bater, você vai cobrir no próximo over um e-mail, que seja um e cinquenta ou mais, mas tem que ser na mesma liga. Então, aqui eu tô fazendo a Copa do Mundo. Então, se não bater, eu vou entrar aqui na 34 na Copa. E aí, se não bater, eu vou esperar o próximo, que aí sabe Deus que horas vai. Então, você tem que ficar esperando mesmo. Mas, fazendo isso, e entrando três vezes, eu não tomei red ainda. Fechou? Então, vamos esperar o jogo começar. Faltam cinco minutos. Daqui a pouquinho eu volto, a gente assiste o jogo. E eu mostro pra vocês no site de análise também, pra vocês terem uma visão maior de como que isso tem funcionado nas últimas horas. Bom, galera, vai começar o nosso jogo aqui. Faltam trinta segundos. Vamos lá ver. Se vai bater ou não. Lembrando, né? Não lembro se eu já falei, mas não existe técnica à prova de red. Então, vamos ver aqui se a gente vai conseguir pegar o nosso greenzinho. Eu tô muito, muito cansado hoje. Então, só vou fazer essas duas entradas aqui. Se não, bater na 28 e depois na 34. Mas, pra quem gosta de operar num e-mail, é uma estratégia bem bacana. Bateu o nosso primeiro gol. Opa. Uh, agora tá mais fácil de bater, né? Bateu o nosso over um e-mail, baseado na odd de alta, beleza? Bom, deu pra ver que a gente pega o green. Agora eu vou mostrar pra vocês uma análise maior, uma análise olhando o site em si, tá? Um site de análise pra basear. Eu vou pausar um pouquinho o vídeo aqui, só pra gente ver um pouquinho de tempo. E eu já venho pra vocês verem, terem uma visão maior do que acontece. Ó, galera, aqui eu tô dentro do meu site de análise já. Zá, olá, 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 tô dentro do meu análise, eu saí, caralho. Tô dentro do site de análise já, não é o meu site de análise, mas é o que eu uso, é o que tá na descrição aqui do vídeo. É o estudo que eu fiz antes de fazer as análises pra ver se dava certo. Então, o que eu quero passar pra vocês aqui de raciocínio, né? Pra vocês entenderem. Eu selecionei aqui, todas as odds, já tá selecionada, vou mostrar pra vocês só pra ficar mais fácil. Já tá selecionado o mercado do over o e-mail, e eu selecionei pra eles exibir as odds, pra ficar mais fácil a gente enxergar. Então, pode ser que a gente tava na Premiere, né? Pode ser que tenha algum aqui que eu tenha deixado passar, mas aí você dá uma olhada aqui no vídeo, mas acho que não. Então, vamos lá. Ó, aqui deu red, aqui bateu na segunda. Lembrando que a gente só vai entrar quando tiver uma odd 1,50 ou mais, beleza? Aí vamos continuar o dia aqui, ó. Aí veio essa aqui de 1,50 ou mais, deu red, aí bateu na segunda. Aí veio essa aqui, bateu. Aí veio essa aqui, red. Aí veio essa aqui, bateu, red. Então, aqui, aqui deu green, aqui deu red, aqui deu red e bateu na terceira, green. Aí vamos lá continuar aqui. Aqui red, aqui green. Aqui green, green, green. É, green, red. Aí green, green, red. Green, green, red. Green, green, red. É, opa, green, 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 green. Então, vamos lá, mais uma entrada aqui. Green de novo. Green. Aí aqui, green. Aí aqui, red. Aqui, três reds em seguida, tá vendo? Não é uma técnica prova de red, mas, porra, olha o tanto que bateu. E aqui, deu, essa última aqui, deu green. Não sei se eu consigo ver a porcentagem de acerto nessa estratégia. Infelizmente não, porque isso me remeteu a uma outra coisa que eu vou fazer. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, eu vou desenhar. Mas, assim, baseado em três entradas, em todas que a gente teria feito aqui, a gente teria tomado um red. Então, dá para ver que é uma estratégia que tem valor, não é isso? Já sabe, né? Se inscreve aí no canal, o jogador me ajuda. Valeu, abraço. E aí Obrigado.